MÚSICA Pai Spock eu não consigo apagar essa vela por nada Sopra Ai Cauê Toda vez ela fica assim Eu to com fome e só vamos conseguir comer quando essa vela acabar Mas Sopra Tá bom, a gente não vai conseguir Que barulho é isso? Eu to ouvindo um barulho Spock, o que foi isso? Caraca Oi Pedro Oxi O que é isso? O que que aconteceu? Ô Pedro, o que que você ta fazendo aqui em casa? Então, eu tava andando pela nossa cidadezinha Aí eu vi uma cenoura O que que eu falei? Vamos comer a cenoura Todo mundo conhece Mas quando eu fui comer a cenoura Posso falar uma coisa? Comi a porta sem querer, tá? Ah, eu percebi Com esses olhos aqui dá pra perceber que você comeu a porta Ai galera, a gente vai ter que melhorar Por que você quebrou a porta? Foi Pode Ah, beleza Bom pessoal, o que que acontece? O Pedrinho esta aqui hoje Descobriu onde a gente mora Tudo bem Pedrinho Pode vir aqui que hoje a gente tem muita coisa pra fazer aqui no Minecraft épico E vamos lá né Spock O que que é isso aqui? O que o Spock ta fazendo? Ta fazendo um jardinzinho aqui bonito É um jardinzinho né Fica bonito Ficou bonitinho o jardinzinho Ficou legal mesmo Aham Bom pessoal, vamos lá O que que acontece? No ultimo episódio a gente fez a casa do Spock né Então pra quem se lembra aí Foi o quarto do Spock né Spockinho? Isso Foi minha goma É, eu queria mostrar mais um negócio aqui que eu ia melhorar aqui o quarto do Jazz Mas como o Jazz não esta aqui pessoal Não da pra mostrar aquilo que eu queria mostrar pra vocês Que eu fiz a melhoria no quarto do Spock né Oi? Não, é que eu melhorei aqui seu quarto Por isso que Ah tá Não da pra mostrar pra galera né Ainda, calma Ah, beleza Quando o Spock voltar a gente mostra pra ele pessoal, beleza? Vamos fazer esse combinado? Beleza Quando o Spock voltar, quando o Jazz voltar a gente mostra a casa pro Spock Bom Spockinho, hoje a gente vai fazer uma coisa muito, mas muito, 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 muito Mesmo, secreta Sério, vai precisar de muita ajuda do Pedrinho que esta com esse olho aqui Ah, o que que você quer fazer? Tá, a gente vai fazer uma coisa secreta e eu vou precisar da ajuda de vocês dois Pra poder me ajudar a fazer essa coisa secreta Posso contar? Pode Oi Spock, posso contar? Acho que o Spock não quer Acabou desse assunto não Porque eu sei que tem coisa ali É Aonde você ta falando? Ah, eu vi Você viu que eu coloquei isso aqui? A meia, ficou legal né? Ai caraca Eu pensei que você ia olhar Ah tá, beleza Eu vou deixar passar dessa vez O que que você ta falando? Não to entendendo, Spock Se você ta me contando Essa melhoria que você fez aí Mas vamos dar esse assunto Não to entendendo Pode mostrar onde ta a melhoria Não to entendendo o que você ta tentando falar É Então Spock É Então Spock, vamos fazer o seguinte Eu tenho que esperar o Jazz Para, vai pra lá Spock, eu posso te mostrar essa melhoria Galera, vocês acham que eu devo mostrar pro Spock? O que que a gente fez aqui embaixo? Ou eu devo esperar o Jazz? Eu acho que é melhor esperar o Jazz Então ó Galera, se vocês querem que eu mostre pro Spock O que que tem aqui embaixo Pessoal, hoje vamos tentar chegar a 17 mil likes no canal Então se você clicar Clica no gostei aí Por favor, vamos tentar chegar nesse vídeo a 17 mil likes Se chegar a 17 mil likes hoje, amanhã Eu já mostro pro Spock o que que tem aqui embaixo Porque eu to esperando o Jazz Porque eu não quero mostrar sozinho Ah, ô Ô Kaká, eu queria pedir uma coisa Pra galera aqui do canal do Baixa, mano Galera, é sério Mano, o Paulo ta chegando a 13 milhão de inscritos Se inscreve lá no canal E também se inscreve no canal do Pedrinho que ta por aí É, vamos lá galera O Pedrinho é bom de PVP O que é? Mas, vamos parar de enrolação Se inscreva no canal da galera E é o seguinte Como eu falei, vai ter uma coisa secreta hoje Eu não posso perder a coisa secreta Senão eu vou esquecer Hummm Mas vamos lá Verdade, verdade Então vamos pegar os materiais aqui que eu vou precisar Vamos lá Eu vou precisar pegar Na verdade Eu posso começar a puxar já Se você quiser Não, então Você quer ir lá em casa? O que eu quero fazer é o seguinte Deixa eu só guardar esses itens Porque a gente vai precisar de... Aqui, ó Não, acho que eu já tenho os materiais que eu vou precisar Não, passou a secreta, que legal O... Eu peguei um pouco da cenoura Tá comendo aqui um pouquinho Tá comendo cenoura? É boa cenoura? Aham Eu vou fazer aqui ó, 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 ó Galera, nós temos um monte de X-Transforms Pra quem não conhece E a melhor parte é que ela faz a cozinha Ah, não Ah tá, agora foi, bugou Nossa, o Spock tá pegando todo Ó, Spock Dá pra você dar um pouco pra mim? Para de roubar todas Que isso eu vou roubar do Spock Pra ele não pegar mais rápido que eu Eu tô mais rápido que ele, ó Pronto Não, eu já peguei Tá aí ó, eu peguei Bom, pessoal, então vamos lá Já peguei os itens que a gente vai precisar Deixa eu guardar aqui na minha mão Esses outros itens que a gente não vai usar, né? Só pra ficar... Nossa, já tá todo mundo desgotado Ó, quer ver? Ô, Pedrinho Oi A gente vai precisar fazer aonde, Spock? Pode... Nossa, a gente pode fazer secreto mesmo, Spock Acho que é aqui, né? Que que você acha? Não, mas que tal você... Não, não, deixa eu ver A gente pode fazer igual aqui, ó O relógio A gente pode tentar fazer alguma coisa que dê pra passar, entende? Ah, o relógio foi legal, viu? Ó, ó, Cacá Pode fazer... Ih, é, é... Spock, vira pra lá Vira pra lá, Spock Não pode fazer... Eu só fui cav... Eu só fui cavar pra fazer uma passagem secreta Não, 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 não pode Tem que esperar o Jazz Ih, cai, caraca Pera aí, o Spock Vai ver, olha, vai ver Não, não, não A verdade é que a gente vai fazer por aqui Não, não, Spock, vem pra cá Vem pra cá Não, não Tá A casa do cara tá ficando oca Então, o que acontece? A gente pode tentar Pô, pessoal, eu achei um lugar aqui onde dá pra fazer É, na verdade o Spock foi pra lá pra não ver a surpresa dele Então, agora a gente pode continuar aqui Lembrando que aqui eu vou colocar algum móvel que ninguém vai descobrir Porque eu quero fazer uma passagem mega secreta Secreta Eu não posso vir? Tá bom, consegui Tá, Spockinho É verdade, é verdade O Pedrinho, fica aqui que você vai ter que ficar quebrando Enquanto eu vou lá com o Spock Então vem cá, deixa eu dar um TP no Spock Pra gente poder ir lá Spockinho Cheguei É aqui? É aqui que a gente vai fazer, né? Agora é só ir reto pra cá, ó Peraí, peraí Onde tá o... Ah, aqui ó, pronto O Pedro tá ali Então vamos lá, galera Vamos nos encontrar Vem, Pedrinho Na verdade... Oh, Spock, quebra do lado aqui pra fazer uma... Acho que de dois blocos tá meio pequeno Deixa eu ver Ó, espera aí Vem, Pedrinho Tô já escutando o Pedrinho Ó, galera Cheguei Aê, e aí Pedrinho Galera Oi Fizemos uma porta Na verdade a nossa passagem secreta vai dar pra casa do Mano Spock É É É Licença, licença Não, não, não Peguei aqui, boa E lembrando, pessoal, que ainda hoje a gente vai colocar um maninho no mural dos inscritos Então você que quer participar do mural dos inscritos Você já sabe, né? Tem que tá inscrito no canal E tem que mandar um comentário muito bacanudo, hein? Vamo lá Tô continuando aqui, eu vou tentar agora fazer Deixa eu quebrar aqui Deixa eu ver A gente vai colocar agora de marble? Isso tudo? Não sei A gente pode tentar pensar Eu pensei em fazer uma sala tipo... Não sei, hein? Tipo laboratório O que vocês acham? Deixa eu ver Pode ser Ó, o Spock já tá... Ó, esse bloco eu gostei Esse cobstone ficou legal, Spock É legal, hein? Nossa, mas agora... É, agora você quebrou pra caramba Agora ele vai voando Ó, aqui, aqui... Tá certo, tá certo Tá certo, tá certo Não, 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 tem que vir aqui, ó Tem que vir aqui, tem que vir aqui É verdade, aqui Vai dar no meu quarto, não, não pode É, é verdade, não pode não Por quê? É, tem que parar aqui É verdade, não, não, não Tá, vamos parar aí Beleza, acho que tá bom É, aí a gente tem pra... Não, não, a gente pode tampar essa parede aqui com outros blocos Ó, a minha ideia é fazer como eu falei Uma passagem secreta Enquanto o Spock vai colocando os blocos aí Eu vou fazendo O que a gente vai colocar aqui na frente Pra ficar secreto A gente pode colocar ou esse... Esse relógio aqui Mas eu acho que o relógio... O que acontece? Relógio já todo mundo já... Se alguém vir aqui na minha casa Já vai saber que tem uma passagem secreta ali Então eu vou tentar pensar em alguma coisa Que ninguém vai ver Mas o que será que dá pra passar igual... Nossa, tem um espelho Vamos tentar botar o espelho Pera aí O espelho? Vou tentar botar o espelho A gente vai entrar no espelho Nossa O espelho é uma boa É muito bom Olha o espelho Mas o espelho tem que ficar mais pra frente Pera aí, pera aí, pera aí Eu gostei do espelho Não Pera aí Ai, caraca Não vai dar pra colocar o espelho? Será que vai dar? Não Pera aí, pera aí Deixa eu quebrar Pera, ó Pronto, vai Vai, boa Aí vai Não, não Eu queria botar um pouquinho mais pra frente Pera aí Deixa eu quebrar um pouquinho Deixa eu botar um pouquinho mais pra frente Porque eu quero botar ele aqui, ó E aí vai ficar bonitas, cara Vocês vão ver que vai ficar... Ah, não, não dá pra botar aqui Eita, é verdade Porque tem um item ali Deixa eu ver, mas eu não sei se o espelho Vocês curtiram o espelho? Eu achei legal Eu achei diferente Mas acho que dá pra ver, ó Ah, dá pra ver Verdade, é Dá pra ver Não dá pra passar isso sim, mano Não dá Não dá pra passar sim Não dá? Não dá Nossa, não dá pra passar pelo espelho Tá, então não pode ser espelho Eu vou lá pegar outro Bom que eu posso usar o espelho Pra colocar aqui Deixa eu ver Em algum quarto também Pra ficar bonito Deixa eu ver o espelho Deixa eu ver onde dá pra colocar um espelho legal É, dá pra colocar no banheiro, né? Porque aí você pode se ver É Ó, aqui, ó Eu ainda tô comendo cenoura Pode comer cenoura? Pode comer cenoura Tá Tô tentando pegar aqui o espelho Vamos tentar ver outro item Que pode ser a nossa passagem secreta Tem que ser um item que esconda bem Pra ninguém ver realmente onde a gente tá Tá, deixa eu ver Porta É, tem que ser uma... Quadro Pode ser um quadro É verdade Pode ser um quadro Tem quadro aqui nesse... Não O quadro do Minecraft normal dá pra funcionar Não, mas eu acho que... Eu queria usar um do... Vê se tem um quadro desse aí Vai funcionar Deixa eu ver Peraí Calma, peraí Tô tentando ver se tem algum item aqui Desses daqui que eu consigo fazer Deixa eu ver Que daqui pode ser... Tá, eu vou pegar vários Ih, acabou minha gila Tem mais a gila? Deixa eu pegar mais a gila lá Acho que eu tenho mais a gila aqui Tem a gila aí? Alguém? Não, não tenho Tá pessoal, eu vou tentar achar algum item E aí eu já volto Bora lá Bom galera, conseguimos terminar a nossa passagem secreta Deu um pouco de trabalho Não vou mentir pra vocês Porque a gente teve que descobrir algum bloco Que desse pra passar entre o meio dele Por exemplo, eu vou mostrar aqui Igual a esse bloco aqui do relógio Que a gente consegue passar por ele Entrar dentro dele E... Essa é a melhor passagem Então... Essa passagem é muito boa Porque não dá nem pra ver entrando E aí a gente conseguiu achar um bloco também Que dava pra passar, pessoal E... Como eu falei pra vocês Antes de mostrar como ficou a nossa passagem secreta Eu quero botar o maninho Que vai participar do nosso Moral Dos inscritos Iêêêêêêê Bom, vamo lá né Hoje eu escolhi o maninho Que está aparecendo agora na tela aí pra vocês Deixa eu mostrar o maninho O nome dele se chama O Filho do Hacc Caraca... Como assim, Hacc, mano? Caraca É o filho do Hack Games E ele mandou o seguinte Cauêzinho, Cauêzão É tão bonito que explodiu o meu coração Caraca Eu curti porque ele usou o Cauêzinho, Cauêzão Eu não curti não, tá mentindo Não, eu curti Eu achei que ficou criativo Você tá achando que você é bonito Não, eu não tô achando que eu sou bonito, desculpa Não, Spock, você com certeza é mais bonito Isso é verdade, eu não tenho o que negar Mas eu gostei muito do comentário do Maninho E como eu falei pra vocês Se você quiser participar, você tem que ser da Família Craft Só pode participar quem é da Família Craft Mas Cauê, como é que eu faço pra ser da Família Craft? Você me pergunta Bom, pra ser da Família Craft é só você ser inscrito no meu canal Do Spock, do Pedrinho, do Authentic, do Jazz Ser inscrito em toda a Família Craft E o melhor, você deixar aquele tapão no gostei Só a galera que avalia os vídeos Quem é inscrito no canal pode participar aqui do Moral E fazer parte da nossa família E a gente tá crescendo Olha aqui, já temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito maninhos Que já fazem parte aqui do nosso mural Lembrando que até o final da série eu quero lotar a parede inteira Então eu vou quebrar aqui Vamos quebrar aqui Vou botar um novo maninho Eu vou colocar o filho Na verdade eu não vou botar hack, hein, maninho Porque o que acontece? Eu não gosto de hack Eu não vou colocar o filho Na verdade é um zero Coloca o filho Eu vou colocar o filho Na verdade o filho Calma aí, deixa eu ver se eu escrevi certo O filho do games Eu vou colocar isso Porque aqui a gente não gosta de hack Não usamos hack E eu vou colocar Ah, eu esqueci de botar a carinha, maninho Vai ficar sem carinha Desculpa É que passou aqui Eu não vou conseguir colocar Então vamos lá O filho dos games Fechou, maninho? O filho dos games Está aí O maninho que está participando Do nosso mural Muito obrigado por você ter mandado O seu comentário E é isso Tamo junto E o que é isso O Pedro que você está me dando Come Massa dourada? É Caraca Aí sim, hein Bom pessoal Então vamos mostrar Como ficou A nossa querida Passagem secreta Bom Olhem como ficou A gente colocou a nossa Ampulheta aqui E aí você me pergunta Calma aí Como é que a gente vai passar Não dá pra passar aqui Vocês estão vendo que não dá pra descer Posso tentar apertar aqui embaixo Não desce Como a gente vai entrar? Galera É a passagem secreta Tem que falar a senha Para poder passar? Como é que é? Isso, isso Tem que falar a senha Tá bom Qual que é a senha? Só pra eu saber Abacate 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 Abriu Todo episódio eu vou E eu nasci na casa do Jess Galera Todo episódio O Cauê tem que ter uma mortinha Não dá Beleza Eu vou mostrar aqui a casa Como ficou Na verdade Nossa porta secreta E vamos lá Deixa eu Abre aqui É beleza Pra gente poder entrar nessa porta secreta A gente vai ter que vir aqui E apertar com o botão direito E ele abre Olha que legal E essa porta é diferente Opa, desculpa Spockinho Essa porta é diferente Porque ela abre de cima pra baixo Olha que legal Deixa eu mostrar aqui É bem legal Olha que legal E a gente pode passar Voltar E fechar a porta Pra ninguém saber Que eu e Spock A gente tem a casa Conjunta agora É, pessoal Eu tô tentando Como eu falei pra vocês A gente vai tentar fazer um corredor melhor A gente conseguiu fazer esses blocos no começo aqui Por causa Tá no bruto Tá no bruto É, exato Mas o importante é que a gente já conseguiu fazer o que a gente queria nesse episódio Que é conseguir fazer a portinha aqui pro Spock Ih, Spock Agora que eu reparei, né A gente não fez nada aqui escondido, né Então É, tem que esconder esse lado aí Vamos fazer aquela porta Peraí, vamos fazer aquela porta lá Essa porta que a gente fez lá Igual do outro lado Você tem a porta aí pra poder fazer? Não, tem que fazer lá em cima Peraí, vamos lá Comba, comba, comba Falando de você nem conhece Ô, Spock Eu não conheço nada da tua casa Deixa eu subir ali Peraí Alô É que é meio perigoso, né Você conhecer as coisas Ó, tem uma portinha aqui O que que foi? Não Olha que legal Caraca, a porta fechou sozinha Pedro É Pedro, não Me deixa aqui Nunca preso Ai, caraca E pessoal, lembrando que se você não sabe O canal, ele tem um boneco Então Pra você que quer ter o boneco do Baixa Memória Clique no primeiro link na descrição Que você pode conhecê-lo Então você pode ter o Baixa Memória na sua casa Que é muito divertido E lembrando que ele tá em edição limitada Então quer dizer que tem poucos bonecos Pra vocês conseguirem Então se Né, depois Não vem falar Calma, eu não consegui Tenta ver agora Senão depois não vai ter mais Pronto, calzinho Tá pronto Tá bom, beleza Cadê tu? Vem cá Tô aqui, velho Vamos botar aí Eu queria botar ela Ah, você já botou? Ó Galera Aqui, pronto Ó Aqui ninguém Opa Pronto Agora ninguém vai conseguir saber Que está mega secreto Então, Spock Quando eu quiser vir pra tua casa Vai tá fechado aqui, ó Já deixa eu fechar Peraí, Pedrinho Vem, vem Vem pra cá, Pedrinho Passei, boa, passei Boa Galera, agora vai estar fechado Ninguém sabe Que temos uma passagem secreta Para a minha casa E a casa do Mano Spock Pessoal, então Espero que vocês tenham curtido, né Foi bem divertido fazer A gente se divertiu bastante Nesse episódio Se você curtiu Sabe o que você faz, né Já deixa que ele tapou no gostei E conheça o canal da galera Que participou, hein Família Tamo junto Muito obrigado Quem curtiu Fiquem com Deus Até amanhã E falou Tchau, galera Falou, tchau